A audiência teve início com uma explanação do secretário de Estado de Planejamento. Por quase uma hora foi apresentada a projeção dos principais pontos da receita do governo como imposto de renda, IPVA e dívida ativa. Todos esses três instrumentos previstos na Constituição da República, Plano Governo Anual, a Lei do Filho Sementário e a Lei do Sementário Anual, são instrumentos, mais que nunca, básicos de cidadania, conquistas civilizatórias e devem ser preservados. As projeções são distribuídas através da LDO, Lei das Diretrizes Orçamentárias. Segundo o preceito constitucional, o que não consta da LDO não pode constar também da Lei Orçamentária Anual, a LOA, do próximo ano, sendo que a peça assegura o planejamento e também a execução das ações de interesses da população pelos próximos três anos. De acordo com o governo, para 2016 está previsto um investimento de mais de R$ 1,164 bilhão na saúde, mais de R$ 1,987 bilhão na educação, cerca de R$ 290 milhões no ensino superior e com ciência e tecnologia R$ 72 milhões. O secretário de Estado de Planejamento, Marco Marrafon, afirma que a previsão do orçamento para 2016 é a mais próxima possível da realidade, bem diferente do que vinha sendo praticado na gestão anterior. O cenário econômico que nós desenhamos é um cenário feito com base na série histórica e também com o olhar para o futuro em cima das perspectivas de arrecadação, perspectivas de crescimento do Estado. Nós acreditamos que o Estado vai crescer e fizemos uma análise realista. Se houver um mecatombe, riscos existem sempre porque é próprio da vida, mas a previsão é que esteja bem dentro da realidade e que vamos cumprir essa determinação. A proposta do Executivo estima uma receita total de R$ 16,35 bilhões para o próximo ano, o valor idêntico para despesas. O montante representa 13,75% do PIB estadual. Uma nova audiência já está marcada ainda essa semana e os deputados têm até o dia 9 de julho para apresentar suas emendas, num valor estimado pela própria Secretaria de Fazenda do Estado em até R$ 5 milhões. A emenda já anunciada pelo deputado estadual Emanuel Pinheiro, que questionou o valor destinado pelo governo à saúde. Como a saúde lida com vidas humanas, ela não pode deixar de ser priorizada, ela tem que ser contínua. Constitucionalmente é 12%, estamos elevando para 14%. Exatamente por se tratar de vidas humanas, temos que priorizar a saúde e para priorizar temos que investir mais dinheiro na saúde. O presidente da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento de Execução, o deputado José Domingos Fraga, discordou da distribuição dos incentivos fiscais, 30% menor que em 2014. Nos incentivos fiscais hoje, se nós vermos lá que de Prodeic está proposto 1 bilhão e 48 milhões de Prodeic e se você levar em consideração ali aonde está proposto o maior volume orçamentário de renúncia fiscal, é justamente na região mais privilegiada, nas reuniões que tem uma maior infraestrutura, nas regiões que tem condições de prestar o melhor serviço na área social. E da forma pela qual está proposto, nós devemos entender que cada vez mais nós vamos segregar algumas regiões pobres do estado do Mato Grosso, em virtude de nós estarmos beneficiando alguma região do planejamento.